Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Fernandes, gravando aqui diretamente do estúdio da Ecos, e hoje eu quero contar uma novidade pra vocês. Hoje vai ser a última vez que vocês vão ver um vídeo meu com esse áudio cagado. Isso porque acabou de chegar aqui, ó, o gravador de voz da Tascam, que eu comprei na Amazon. Aliás, Amazon, ó, ponto pra você, viu? Chegou rapidinho, veio lá dos Estados Unidos, previsão de entrega, inclusive tem aqui no Brasil pra vender, esse aqui tá mais caro, ali no Mercado Livre tá bem mais caro, a Amazon tá mais barato. E lá tava a previsão de chegada entre o dia 11 e 28 de agosto, eu comprei no domingo agora, né, ou seja, hoje é quarta, então fazem dois dias. E hoje vocês vão acompanhar comigo o unboxing. Eu não vou passar instruções de como utiliza por um motivo muito simples, eu simplesmente não sei usar. Eu vou abrir, vou ter que dar uma olhada no manual de instruções, ver como é que utiliza, ver quais são as funcionalidades, mas eu já sei que dá pra colocar, por exemplo, o microfone de lapela, né? Até o momento, os vídeos que vocês estão assistindo, exceto os vídeos da série Echoes Docs, só tem dois por enquanto, esses vídeos da Echoes Docs, eles são gravados com microfone de lapela, com uma pessoa me filmando, com uma câmera profissional, com a minha B750, só que esses vídeos do dia a dia aqui eu gravo com o meu iPhone, e o áudio do iPhone é um cocô, ele não é bom. E principalmente se eu vou muito longe pra explicar, né, aí eu tenho que ampliar o áudio, e aí eu tenho que usar no Premiere alguns recursos pra tirar o ruído, às vezes ruído de moto que passa, às vezes eu fico aqui com o ar-condicionado igual agora, ó, ele tá ligado, então eu devo estar pegando o ruído no microfone que eu vou ter que eliminar depois. Ele elimina? Elimina o software, né, ele elimina esse ruído. O problema é que ele também danifica um pouco a minha voz. Então, a partir de agora, esse problema já vai estar solucionado, porque eu consigo colocar aqui o microfone de lapela e eu consigo circular pelo estúdio tranquilamente, sem dar variação do nível de áudio. Então, vamos ver o unboxing? Aliás, pera, pera, não vamos não. Então, antes, você já sabe o que fazer. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Ecos, faça sua inscrição, assiste esse vídeo até o fim, deixa o like se você gostou, se não gostou, deixa o dislike, e deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo mostrando como se utiliza o gravador de voz da Tascan. Aquela destrinchada que eu dou mostrando todos os recursos, tudo o que ele faz, tudo o que é possível fazer, igual tem nos vídeos que eu fiz da Godox, da Ambitful, que inclusive alguns vão começar a aparecer aqui no card para vocês. Agora sim, vamos para o unboxing. Estou aqui com a caixinha, vamos começar a abrir. Essa minha tesourinha aqui está bem ruim, mas serve. Não tem tu, vai tu mesmo. Já diz minha voz. Não gosto muito quando vem assim, ó, direto na caixa, quando não vem nenhum plástico boa ali em volta e tal, porque a gente não sabe, né, como é que os caras colocam dentro do avião, eles tacam de qualquer jeito, mas vamos ver se pelo menos dentro da caixa da Tascan, deixa eu botar uma grande angular aqui que eu estou toda hora saindo do... tirar a bagunça. Sai o teclado, isso aqui vai lá para o cantinho, pronto. Agora acho que está dando para ver melhor. Vamos ver aqui dentro da caixa, esse aqui pelo menos veio bem protegido. Bom, o modelo é o DR40X, eu até tinha encontrado o modelo metade do preço desse daqui. O problema é que na parte de baixo dele não tinha encaixe para microfone, eu teria que gravar usando o microfone embutido dele. O microfone embutido dele é muito bom, só que aí eu ia ter que ficar carregando o Tascan junto comigo, o gravador junto comigo. Ele tendo entrada para microfone, eu coloco o meu lapela aqui e aí encaixo o lapela na lapela, onde ele tem que ficar, e aí eu consigo circular pelo estúdio. Mas vamos lá, vamos ver. A caixa não é lacrada, tudo bem. O importante é vir funcionando. E a embalagem parece que vem bem embaladinha. Um belo manual aqui, ó, bem grossinho, tá vendo? Bem grossinho assim porque deve estar em vários idiomas, né? Aqui o gravador, bonitão. Tá vendo? Essa entrada aqui, ó, que eu estava falando. Essas duas entradas aqui embaixo, elas servem para microfone. Ela tem esse LR, né, de esquerda e direita, só que você consegue transformar numa entrada mono. Andei dando uma olhada nas especificações. Aqui, ó, tem o line-out, que é o monitor. E é tudo que eu sei. Aí, de resto, eu vou ter que aprender. Aqui é o... Onde a gente coloca o cartãozinho SD. Cartão de memória. Para gravar a voz. E tem uma saída USB, que eu acho que dá para descarregar direto no computador. Não vou tentar abrir agora. Resolvente. Enfim, tá aqui. Vamos ver agora o que vem de cacarecos a mais. Aqui na embalagem, vê a pilha. Sei lá, né, se eu vou utilizar essa pilha, porque Essas pilhas que vêm junto com o equipamento Geralmente são bem... Bem ruizinhas, né? Vai ver. Deixa aqui. Usa nos controles remotos lá de casa. Da TV de casa. Manual. Inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, russo. E esse último, não reconheço, deve ser japonês. Mas tá bom. Pelo menos veio em inglês e espanhol. E vem esse acessório aqui, que eu não faço a menor ideia do que seja. E eu vou descobrir quando eu olhar o manual. É isso. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje é isso. Foi só o unboxing mesmo. Foi algo bem rapidinho. Eu só queria mostrar para vocês. Aproveitar a chegada aqui do Tascan, né? Do gravador de voz da Tascan. Modelo DR-40X. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um forte abraço. E nunca deixe de fotografar. E nunca deixe de fotografar. E nunca deixe de fotografar.